A religião da Fraternidade Sem Fronteiras é o amor, sem nenhuma limitação ideológica. Nele, todos se irmanam e todos congregam. É nesta vibração de amor e caridade que vive permanentemente nossa querida irmã Aila Pinheiro, apoiadora ativa da Fraternidade. Ela é responsável por trazer inúmeras vezes a esta causa o óbulo da viúva nos dizeres do Evangelho. Com sua sensibilidade, ela recolhe moedas de um real das crianças pobres do Piauí para mandar para as crianças atendidas pela Fraternidade Sem Fronteiras, em um ato de extrema compaixão dos pequeninos brasileiros para com os pequeninos africanos. É esta querida servidora de Jesus, irmã de caridade, profunda estudiosa do Evangelho, que nós convidamos para partilhar conosco a palestra A Caridade Segundo Paulo de Tarso. Irmã Aila. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou ser breve, mas antes preciso dizer como conheci Fraternidade Sem Fronteiras. Devido ao diálogo interreligioso, comecei a frequentar alguns centros espíritas para fazer palestra, alguns congressos espíritas para tocar ideias. E por ter conhecido o Haroldo Dutra Dias, ter uma amizade com ele, ele acabou divulgando. Então, tivemos várias vezes em Campo Grande. E desde a primeira vez que fui a Campo Grande, a primeira vez que fui, fui falar para os padres salesianos. Então, o seu Carlos e Wagner me chamaram para, depois das palestras, para os padres ir até os centros, alguns centros. E um eu fui ao Centro Espírita Amizade. E lá conheci o Wagner e depois voltei várias vezes. E uma das vezes que eu fui, o Wagner não estava. E eu procurei saber por quê. Então, me foi dito que o Wagner tinha ido para Moçambique, tinha ido para a África e estava já com um projeto em Moçambique. Desde o início que eu ouvi isso, eu já me encantei e já me envolvi. Na realidade, eu não faço nada pela Fraternidade Sem Fronteiras. Eu fui a Moçambique, através da Igreja Católica, e vi todos os desafios que tem em Moçambique e que realmente Moçambique precisa da nossa ajuda. E como todo mundo que vai à África, a vontade é ficar e trabalhar. Foi difícil voltar para o Brasil. Mas tem a obediência. Então, a gente volta. E, na realidade, eu não faço nada. Eu converso com as pessoas. Então, às vezes, em uma palestra, a gente diz, fala do Fraternidade Sem Fronteiras, mas é só, mais uma vez, uma freira falando que a gente deve fazer caridade. Então, entra para um ouvido e sai pelo outro. Então, é melhor, é o corpo a corpo, o olho no olho. Eu fico hospedada na casa das pessoas e aí eu disse, você sabia que existe Fraternidade Sem Fronteiras? E o que é que faz? E falo do Wagner e as coisas que o Wagner faz. Então, é assim que eu divulgo. E também acredito. Na realidade, é a minha irmã, com a minha mãe, que recolhem as moedas de um real. E eu também recolho lá em Fortaleza. É importante que todas as pessoas, por mais pobre, saibam que podem ajudar. E eu considero essas moedas de um real muito importantes. Não as troco, levo o saco cheio de moedas de um real para o Wagner e o Wagner se vira com elas. Porque eu apenas transmito aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas que iam usar aquela moeda para comprar pão, comprar alguma coisa muito necessária ou um lanche escolar e querem contribuir. Eu acho que a caridade, ela é aprendida. Então, nós temos que dar oportunidade às pessoas de aprender. Aprender a sentir e a efetivar a caridade. Então, eu vim falar sobre a caridade segundo São Paulo. É um texto bastante conhecido, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Queria destacar só algumas anotações, serei breve. São Paulo usa a palavra grega ágape. Todas as vezes que nosso texto bíblico em português traduz por amor ou traduz por caridade. Então, essa palavra ágape, ela era usada para falar do amor, principalmente do amor de Deus pelo ser humano. Quando se diz que Deus é amor, então se usa o verbo ou o substantivo, o verbo agapal ou o substantivo ágape. Então, primeiramente, é um termo para tentar dizer o amor de Deus por nós. Depois, é também usado na escritura para falar do verdadeiro amor do ser humano por Deus. E do amor do ser humano por outro ser humano. Então, é muito interessante como conseguir traduzir para os idiomas essa palavra que tem uma riqueza tão grande de significado. Quando a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, se usou o termo caritas. E que deu a nossa palavra caridade. Mas hoje ficou um vocábulo tão batido que as pessoas não conseguem perceber a grandiosidade do significado desse termo. Então, muitas vezes, a pessoa pensa que caridade é sinônimo apenas de filantropia. Só que filantropia é uma palavra grega. Quando eu digo filantropia, eu estou falando grego. Porque é a mistura. Eu não estou falando português, estou falando grego. Então, 70% do nosso idioma português é grego. Quando eu dou aula de grego, eu digo, vocês todos já falam grego. Todo mundo ri, igual vocês. Mas é verdade. Então, por que se existe a palavra? Essa é uma palavra grega? Porque Paulo usaria ágape para dizer o que ele vai dizer aqui. Porque filé ou filia, filé é o verbo, ou filia é a amizade. É um sentimento de amor, mas no nível da amizade. E antropos é o ser humano. Então, querer bem é o ser humano. Considerar o ser humano. Fazer alguma coisa pelo ser humano. Seria isso. Mas, então, se Paulo usa... É um termo que é o mesmo que se usa para falar do amor de Deus. De que Deus é amor. Então, ele está com outras intenções de não simplesmente tratar de querer bem aos outros, ajudar os outros. Então, o que seria? Então, primeiramente, isso. Não é sinônimo. Então, vamos dizer o que não é, já que é tão difícil dizer o que é. Não é filantropia, simplesmente. Não é beneficência, que é fazer o bem com os meus bens materiais. Porque Paulo diz, logo no versículo 3, desse hino ao ágape, ele diz, E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se eu não tiver o ágape, o acáritas, não terei nenhum proveito. Então, eu posso distribuir todos os meus bens para os pobres e não ter caridade, e não ter o ágape. E se eu não tiver, isso não vale nada. Não me traz nenhum proveito. Então, é algo muito mais sério, não é? Também não é sinônimo de benevolência ou indulgência. Não significa simplesmente ser favorável a alguém. Então, o que seria? Bom, Paulo não vai dizer exatamente o que é, mas ele vai dar sinais. Ele vai falar de coisas que ele vive e vai dizer que essas coisas nós também vivemos. Se a gente tiver nessa dinâmica, a gente está já na dinâmica do ágape, da caridade no sentido bíblico. Então, eu vou usar o termo ágape mesmo para a gente, vocês vão saber esse nome de caridade. E nós vamos aprofundar, então, o que seria caridade. O ágape é paciente, é benigno. O ágape não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não é inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regogiza-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, isso aí que está no versículo 4 a 7, não é ainda uma definição do que seria a ágape, o que seria a caridade. É uma tentativa de dar uma ideia do que nós temos que viver, do que nós damos conta de viver, e isso nos ajuda no processo de aprendizado da caridade. Agora, é interessante que Paulo usa nos manuscritos mais antigos sete vezes a palavra ágape, sete vezes a palavra caridade neste hino. Nas nossas Bíblias, em português, isso não vai aparecer, porque vão tentar arrumar o texto, arrumar a tradução, então tem muito mais vezes. Mas se ele colocou sete vezes, ele quis dar uma ideia de uma plenitude, que nós estamos num processo, e esse processo de aprendermos a caridade e aprendermos o ágape, pode nos aproximar cada vez mais daquilo que Deus é mesmo, porque nós somos chamados a ser parecidos com Deus, a ser sua imagem, a ser sua semelhança. Então, mas o que será que Paulo quis dizer com paciente, que é uma das palavras que está aqui, que é difícil de traduzir, geralmente se traduz por paciente. Quer dizer, no idioma em que foi escrito o texto, perseverar tranquilo, perseverar tranquilo e bravamente, tranquilo e bravamente, ao sofrer infortunios e injúrias. Então, eu vejo a palavra paciente, e aí eu penso que é porque a minha irmã de comunidade colocou um tempero que eu não gosto na comida, e eu tenho que aguentar isso. Bom, isso aí, paciente aqui é no sentido de eu ter que perseverar tranquilo e bravamente, ao sofrer infortunios e injúrias. É difícil. Tranquilo e bravamente, principalmente, é... Então, aquilo que se traduz por não arder em ciúmes, é o mesmo que não se consumir em zelo, que era o que Saulo fazia. Saulo era zeloso das suas ideias sobre o judaísmo, das suas ideias sobre a lei de Moisés, e era capaz de matar qualquer um que se pensasse diferente, que tivesse outra opinião. É muito comum no ambiente universitário, tem os P, H, Deus, não é? E sempre diz que o corpo dos doutores na universidade se divide em dois. Os que pensam que são deuses e os que têm certeza que são deuses. Então, o que seria a outra coisa? A caridade não é inconveniente. Ela não age indecorosamente. Ela não exalta os defeitos dos outros. Ela não ri daquilo que é despudorado no outro. Ela não se satisfaz com isso. Ela não se alegra quando vê que a pessoa se desgasta numa falta de pudor e que está indo contra a sua própria dignidade. Então, quem é caridoso não vai gostar disso, não vai ficar criticando, mas também não vai ficar rindo e não vai ficar também divulgando isso. Não é que algumas pessoas são muito cristãs, mas divulgam certas coisas em grupo de WhatsApp que não deveriam divulgar porque estão contra a dignidade do outro. Então, isso aí também é... Tudo isso junto ainda não é a caridade. O que quer dizer tudo sofrer? É manter-se em silêncio e ocultamente enquanto sente a dor. Porque isso aqui também é muito difícil. Porque quando algo nos machuca, seja psicologicamente, seja fisicamente, nós queremos reclamar. Nós queremos desabafar. Eu tive a chikungunya. Me doía tudo. Então, eu disse assim para minhas irmãs. Eu quero desabafar. Eu quero, pelo menos, eu tenho o direito de dizer que me dói tudo. E depois, como eu não podia fazer nada, eu resolvi ler a minha Bíblia. E aí caiu isso aqui. E como eu sei o grego, eu disse, vixe, estou fazendo tudo errado. Não tenho o direito de desabafar. Tudo crer, não é? Tudo crer. Tudo sofrer é manter-se em silêncio e ocultamente enquanto sofre. Tudo crer é no sentido de ter a convicção de extrema confiança em Deus. Aconteça o que acontecer. Tudo espera. Agora, olha só. Paulo escreve em grego, mas ele pensa em hebraico. E a esperança em hebraico é o nome da corda que vai do navio à âncora. Então, até na carta aos hebreus, ele diz assim, a esperança é uma âncora. Então, é esperar no sentido de que eu sei em que estou ancorado. Eu sei em que chão estou pisando. Eu tenho a confiança no meu Senhor. E tudo suporta em dois sentidos. A caridade que tudo suporta é no sentido de que eu aguento o peso da limitação do outro. Eu aguento o peso de conviver com certas pessoas que é difícil. Eu aguento esse peso. Eu levo esse peso. Eu não desisto desse peso. É também no lado profissional. A doutora que acabou de falar não desiste de carregar o peso. Não só daquilo que é próprio à sua profissão, que é a medicina, mas também o sofrimento das mães. Mas é também no sentido de ser o suporte para o outro. Não deixar o outro cair. Que é o que faz a fraternidade sem fronteira. Não deixa que aquela região que é assistida seja destruída, seja despedaçada. Que aquelas crianças não tenham perspectiva de vida. Ser o suporte. Pode se segurar em mim para poder andar. Eu te carrego se for preciso. É isso que é tudo suporte. Então, se são sete vezes a palavra ágape, quer dizer que a proposta de Paulo é dizer que há um processo no qual nós nos colocamos a caminho, experimentando e sendo educados a viver a caridade. E que esse processo ainda está longe do ser humano conseguir. Quem conseguiu isso é o ser humano Jesus de Nazaré. E nós, todos os outros, estamos a caminho. É um processo de aprendizagem. E tem mais. Ele termina concluindo que existem vários dons. E tem dons que são muito apreciados. Como o dom da profecia e o dom do conhecimento. Que são os dois dons mais apreciados. Quem não quer conhecer, quem não quer saber sobre si, sobre o mundo em que vive, sobre as pessoas, sobre Deus, sobre as ciências. A doutora se dedicou a pesquisar a zika. Nós tivemos um médico que morreu pesquisando o ebola, a cura para o ebola. E assim, nós queremos conhecer. E quem não quer saber de uma palavra inspirada? Quem não quer ouvir uma palavra inspirada? Então, profecia e conhecimento eram tidos na comunidade de Corinthians como os dois maiores dons. Mas ele vai dizer, não, isso aí, isso que vocês estão valorizando tanto, é muito imperfeito, não é? O conhecimento é imperfeito, a profecia ainda é imperfeita. E isso ainda vai passar. E eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que a profecia e o conhecimento nosso ainda estejam muito longe do que deveria ser da perfeição que deveria ser, o ágape, a caridade, ainda é muito maior do que isso, não é? E deve ser muito mais valorizado. Então, se até esses dons que nós damos tanta importância, nós ainda vivemos de forma imperfeita, quem dirá? O ágape, que é maior do que eles, não é? Então, estamos num processo de amadurecimento. A caridade, ela precisa ser ensinada. O pobre precisa ser ensinado a exercer a caridade. A criança precisa ser ensinada a exercer a caridade. As pessoas que estão no hospital, ela ainda pode fazer algo por aquele amigo, aquele companheiro que está ali na outra cama, numa enfermaria. Eu também já fiz cirurgia pelo SUS, não é? E a enfermeira, eu não podia me mover e a enfermeira, eu estava morrendo de fome, a enfermeira colocou um café com leite num copo bem longe de mim, que eu não conseguia me mover. E foi a senhora que estava do meu lado, na cama, gemendo, que viu que eu não ia nunca tomar aquele copo com café com leite, que se levantou e foi lá e me ajudou. Ela, segurando com uma mão o soro, na outra me entregou. Então, não há como não fazer, não estar nessa dinâmica, porque essa dinâmica é uma decisão e essa dinâmica precisa ser ensinada. Então, eu concluo com as palavras de Paulo, para dizer que nós estamos num processo de aprendizado do que é esse amor caridade, do que é esse amor ágape. Ele diz assim, quando eu, quando porém vier o que é perfeito, quando a caridade estiver perfeita, então o que é, em parte, o que existe de forma ainda transitória, isso será acabado. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser adulto, desistir dessas coisas que são próprias de menino. Então, hoje, a gente não pode ficar se comparando com quem faz mais e quem faz menos. A gente tem que entrar num processo. Porque para Jesus não faz diferença se uma criança tem um real que ela vai comprar a merenda na escola e ela vai dizer assim, eu vou entregar para a mãe da irmã Aila, para ela guardar. Não faz diferença dos milhões de um cheque. Não faz. Para Jesus isso não faz diferença. Não faz diferença se eu faço um bazar ou se eu converso com uma pessoa para ajudar a Lenita a fazer o bazar. Para Jesus nós temos que estar na dinâmica e deixa que nós, no nosso processo, o que a gente não pode é se excluir desse processo. Mas nós temos que estar a caminho. E aí, estando a caminho, nós, do nosso jeito, na medida da nossa disponibilidade, da nossa personalidade, da nossa história de vida, nós vamos avançando. Então, eu não posso me comparar e não posso ficar comparando as instituições de caridade. Porque tem gente que já me falou, por que ajudar a Moçambique se aqui no Brasil temos pobre? Eu digo, sim, eu moro numa favela. Não é? Não precisa me dizer que aqui no Brasil temos pobres. Mas por que temos pobre no Brasil? E eu vi como é a situação de Moçambique. Então, eu vou comparar? Não, nós vamos fazer o que é possível sem fronteiras. Por todos. E esse sem fronteiras é muito importante, porque é sem fronteira geográfica, é sem fronteira religiosa, é sem fronteira ideológica, é sem nenhuma fronteira. E é fazendo assim que nós realmente nos convencemos que nós somos cristãos, porque nós vemos que realmente é uma só família e é um só coração. que Deus nos abençoe a todos, vamos dar uma salva de palmas pra Jesus agora, bem forte, que ele merece. Aplausos. 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 Aplausos.